Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje, dia 21 de abril, mano, feriadão aí Dia de Tiradentes, se você não sabe, dá uma pesquisada aí no Google Quem foi Tiradentes, você vai ficar sabe, beleza? Deixa o like aí, galera, compartilha o vídeo pra você Quem tá chegando aí pelo título Vamos entrar aqui no nosso Free Fire E vamos ver as novidades que tem aqui no mundo do Free Fire Incluindo, claro, você já viu no título, mano O Cubo Mágico, mano, chegou aqui pra gente Não é bem o Cubo Mágico, não são os fragmentos do Cubo Pra você tá aí coletando, né? E tá juntando aí e pegando o seu Cubo Mágico, né? Lembrando que são 100 fragmentos, você consegue pegar um Cubo Vamos passar aqui, esse aqui é o banner, tá? E você vai poder trocar aí, ó Chuva de fragmentos de Cubo gratuitamente, tá? Ó, máximo 100 após a partida Então no máximo que você vai conseguir pegar Vai ser 100 fragmentos após a partida, tá? Mas normalmente só tá caindo entre 5, 10 E no máximo, assim, muito raro Tá caindo 20 fragmentos Foi o máximo que eu vi Comenta aqui embaixo Qual foi o máximo de fragmentos que você ganhou numa partida, beleza? E agora, galera, eu vou falar pra vocês aqui, ó Esse evento aqui, mano Muita gente vai chegar pra mim depois Vai tá assistindo esse vídeo Um outro dia, sem ser dia 21 de abril A pessoa vai tá assistindo E vai vir aqui e vai comentar Ah, eu tô entrando e não tô dropando nada Aí vai ver o dia 22, 23, 24 de abril Mano, o evento é só hoje Dia 21 de abril, beleza? Então vamos lá Qual o melhor modo que tem pra você pegar isso aí? Cara, eu vou mostrar pra vocês O melhor modo Tá dropando Quando você faz partida ranqueada Tá? Só que é mais difícil Mas tá dropando aqui na partida ranqueada Tá dropando nas partidas clássicas Tá? Tá dropando também Só que também é mais difícil O jeito mais fácil que tem, mano É esse aqui, ó Abate certificado Como que é o abate certificado, mano? É um squad contra outro squad Você tem que escolher ali entre quatro armas Lembrando que as armas elas variam, né? Tipo, hoje, no momento da gravação desse vídeo Tá a SPAS-12 Tá a M14 Tá a SVD Agora, acho que é a FAMAS São as quatro que estão agora nesse momento Sendo que cada arma dessa daí Ela tem É um Ela tem um Digamos, um equipamento de sobrevivência De proteção Capacete e colete Dependendo da arma que você escolher Você vai ter um capacete mais forte Ou um capacete mais fraco Um colete mais forte Um colete mais fraco Tá dependendo da arma Dependendo da cadência de tiro dela É baseado ali mais ou menos na proteção Então, galera Esse é o modo que tá tendo mais Mais É o modo que está sendo mais fácil Pra você conseguir fragmentos de cubo Eu vou mostrar pra vocês essa partida Nessa partida aí Vocês vão ver que eu perdi a partida Eu nem cheguei a ganhar, mano A gente perdeu Mas mesmo assim Nós ganhamos Cinco fragmentos de cubo, tá? Já nessa outra partida aqui Que eu tô mostrando pra vocês O finalzinho dela Nessa daqui a gente ganhou Fez o Booyah E ganhamos fragmentos de cubo Então aqui tá bem fácil Eu já fiz várias partidas aqui Inclusive na minha conta principal Eu já peguei O fragmento de cubo Tá? Já fiz os 100 fragmentos E agora não tá dropando mais pra mim Então comenta se depois que você pegou o cubo mágico Se ainda tá dropando aí fragmentos de cubo Pra tá ajudando a galera Beleza? Bem, pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês aí De um jeito mais simples Bem rápido De como vocês vão conseguir Os fragmentos de cubo Beleza? Deixa um like aí no vídeo Compartilha o vídeo E galera O vídeo passado não bateu, mano Mil likes Então como é que eu vou fazer o sorteio Dos 300 de rima, né mano? Mas eu vou separar lá Umas três rimas Que tem lá Que eu vi muito boa E as três rimas Que tiveram mais like No último vídeo Eu vou estar separando elas E nesse vídeo agora Deixa sua rima aí embaixo Se você fez lá Repete ela aqui mesmo também, tá? Não tem problema E pede pra galera Vim aqui e curtir a sua rima, tá? Que eu vou mudar A rima que tiver mais like Aqui embaixo Ó Mínimo de 50 likes, tá? Se a rima tiver mais de 50 likes Eu vou separar a que tiver mais E vou mandar aí Diretão Sem sorteio Vou mandar aí 10 reais em diamante 10 reais em diamante E se eu não me engano Eu acho que vai dar 285 diamantes Beleza? Então Capricha aí na rima Pede pros coleguinhas Vim assistir o vídeo Deixar like no vídeo E like na sua rima Pra você tá ganhando Esses 285 diamantes Beleza? Então É isso aí galera Vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu Fui Música 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 Música